DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Desde menor contando as notas pra sair do desespero e pra coroa conquistar Uma mansão no Guarujá, o Morumbi e uma história daquelas de impressionar Que o respeito vale mais que fama e se duvidar ainda dos dois eu venho a ostentar Tô correndo pelo certo, atrás do meu progresso e pros que duvida vai ter que me aguentar Final de ano triplex, vista beira-mar, só de ironia pra quando era lá na laje Dibicando pipa, brisando nas naves e tirando o lazer com os que era de verdade E a sua condição nunca vai definir caráter Quantos vitoriosos tem pela comunidade Esperando incentivo ou uma oportunidade De mostrar o seu talento de fé e dos fraudes Gostenta no dinheiro e falta humildade Gostenta no dinheiro Chora agora e depois, seu momento vai chegar Não foi da noite pro dia que nós ia conquistar Uma goma da hora, uma nave doando Foco e fé que pelo certo Deus tá providenciando Chora agora e depois, quem sorriu pode chorar Só vi os menor no auge, vários vem a criticar Tô tirando o lazer com as que são de fechar Forte pros que apoiaram e tão aqui pra desfrutar Desde menor contando as notas pra sair do desespero e pra coroa conquistar Uma mansão no Guarujá, o Morumbi E uma história daquela de impressionar Que o respeito vale mais que fama E se duvidar ainda dos dois eu venha ostentar Tô correndo pelo certo, atrás do meu progresso E pros que duvidar vai ter que me aguentar Final de ano, triplex, vista a beira-mar Só de ironia pra quando era lá na laje Dibicando pipa, brisando nas naves Tirando o lazer com os que era de verdade E a sua condição nunca vai definir caráter Quantos vitoriosos tem pela comunidade Esperando incentivo ou uma oportunidade Te mostrar o seu talento, te fere dos fraudes Costenta no dinheiro e falta humildade Costenta no dinheiro Chora agora e depois seu momento vai chegar Não foi da noite pro dia que nós ia conquistar Uma goma da hora, uma nave doando Foco e fé que pelo certo Deus tá providenciando Chora agora e depois Quem sorriu pode chorar Salve os menor no auge Vem a criticar Tô tirando o lazer com as que são de fechar Forte pros que apoiaram E tão aqui pra desfrutar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tô tirando o o que é 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 que